Menina E os animais lá da Quinta Conta-me como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira do cabo O burro do teu avô A mula da tua avó A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A égua da tua mãe Tinha um lindo trotar Tentei tantas vezes Nunca a consegui montar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a reluxar O cavalo do teu pai Estava sempre a reluxar A porca da tua irmã A vaca da tua irmã A vaca da tua irmã Que eu vi na feira do cabo Que eu vi na feira do cabo Mais algum do teu avô A grande boa da tua irmã A cabra da tua tia Que eu vi na feira do cabo 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 Que eu vi na feira do cabo